Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssa, bom dia a todos. A gente começa falando da CPI da Covid em duas frentes. Bom, três senadores, um deles ligado à CPI da Covid, a Randolph Rodrigues, vice-presidente da comissão, encaminharam uma notícia-crime por prevaricação contra o presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, naquele caso envolvendo a não tomada de providências em relação a irregularidades na vacina Covaxin, que foram denunciadas pelos irmãos Miranda, um deles, deputado federal, denunciados ao próprio presidente. A ministra Rosa Weber do Supremo enviou o caso para manifestação da Procuradoria-Geral da República. E hoje, a CPI da Covid, houve o deputado estadual amazonense, Fausto Vieira dos Santos Júnior, que foi relator de uma CPI lá no Amazonas, que analisou questões envolvendo a saúde e o combate à pandemia. Essa CPI originou uma operação da Polícia Federal, que prendeu 14 pessoas por desvio de recursos durante a pandemia. Estamos acompanhando tudo e atualizando em tempo real. A suspeita de irregularidade no contrato da compra da vacina indiana, a Covaxin, deu força também à realização de novos atos de rua contra o presidente Bolsonaro, que fizeram com que a palavra impeachment estivesse mais presente no discurso de lideranças políticas, não só do campo de esquerda. Tem representantes do PT, do PSOL, mas também até o Cidadania. É um amplo espectro que estará ali ao lado de lideranças de entidades como a MST e a UNE em um ato amanhã em Brasília para projetar essa apresentação de um super pedido de impeachment. Após as suspeitas de corrupção nessas negociações da Covaxin, ainda uma manifestação nacional que estava marcada para o fim de julho e foi antecipada para o fim de semana. Destaque também para novidade sobre o orçamento secreto, ou o esquema que ficou conhecido como tratoraço e que foi recentemente revelado pelo Estadão. Na época o Estadão revelou a destinação de verbas do relator geral do orçamento para atender aliados do governo, numa troca, numa compra de votos para a eleição para a presidência da Câmara, que teve Arthur Lira, um aliado do Planalto, como o escolhido. Hoje o Estadão revela que além do Ministério do Desenvolvimento Regional, pelo menos outras três pastas tiveram destinação de verbas desse orçamento secreto. Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e também o Ministério da Agricultura, num total de 261 milhões. E verbas destinadas até em troca de mensagens pelo WhatsApp. Você confere os detalhes, inclusive os prints, lá no portal do Estadão. A Enel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, se reúne hoje para definir o valor do reajuste das bandeiras tarifárias na conta de luz. O momento já entrará em vigor a partir de julho, quando será aplicada a bandeira tarifária da cor vermelha, patamar 2, mais cara de todas. A conta de luz do consumidor brasileiro deve subir dos atuais R$ 6,00 para cerca de R$ 12,00 a cada 100 kWh consumidos. Ontem à noite, o ministro de Mendas da Energia, Vento Albuquerque, fez um pronunciamento na TV aberta e admitiu a crise hídrica no país provocada pela maior seca dos últimos 91 anos. E destaque também para a Eurocopa, que hoje tem a definição dos últimos dois classificados para as quartas de final. Tem um clássico do futebol mundial, Inglaterra e Alemanha. E tem também o jogo entre a Suécia e a Ucrânia. Ontem foram dois jogos de muitos gols. A Espanha eliminou a Croácia 5x3, teve empate no tempo normal e na prorrogação a vitória espanhola. E o jogo da França com a Suíça, 3x3 e acabou indo para os pênaltis, além da prorrogação para os pênaltis. E justamente o Mbappé, que é o principal craque, o craque da França, perdeu o último pênalti. A França está eliminada. Destaque também para a Copa América, o Brasil ficou sabendo ontem que o Chile será o seu adversário nas quartas de final. O jogo será sexta-feira no Rio de Janeiro. Bom, a gente fala sobre o Caderno na Quarentena, que traz um rol de café solúveis, mais gourmet, mais sofisticados, para aproveitar nesse tempo mais de isolamento, mais consumo dentro de casa também de alguns produtos. O café, o chá entra nessa lista, especialmente nessa friaca que a gente está vivendo no Brasil. Tem uma frente fria que está vindo continental ali da Argentina, especialmente, que está entrando com força por aqui, derrubando as temperaturas, especialmente na Serra, Catarinense, na Serra Gaúcha, causando, inclusive, neve por ali. Teve chão branquinho sendo registrado pelos turistas. E aqui em São Paulo também a temperatura acabou sendo derrubada. A máxima de hoje vai ser de 16 graus na capital paulista e a temperatura vai permanecer bastante baixa ao longo da semana em diversas regiões do país. Estas e outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão Caneca na Mão, inclusive. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.